Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é as obras dessa parte sul do mapa, a parte referente a broderagem. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é as obras dessa parte sul do mapa, a parte referente a broderagem. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Outra coisa que eu preciso mostrar pra vocês é as obras dessa parte sul do mapa, a parte referente a broderagem.